A TV Antena 10 está focada nessa cobertura política das eleições municipais de 2024. Até o dia da votação, você de casa vai acompanhar reportagens especiais, pesquisas, análises e, é claro, a cobertura completa da disputa à Prefeitura de Terezinha e de outros municípios do Piauí, é claro. Eleições 2024, o voto na Record. No Piauí, figuras centrais do PSDB vão ocupar palanques opostos. Na semana passada, o Diretório Estadual do Partido declarou apoio a Fábio Novo. Hoje, em um movimento de contra-ofensiva, tucanos históricos e o presidente do Diretório Municipal formalizaram apoio a Silvio Mendes. Acompanhe. As lideranças do PSDB e ex-membros da sigla se reuniram para a declaração de apoio à candidatura de Silvio Mendes no Comitê do União Brasil. Durante o momento, os novos apoiadores do candidato justificaram a decisão relembrando a gestão de Silvio Mendes enquanto prefeito da capital. Eles acreditam que, nesse momento, o candidato é o melhor nome para assumir o Palácio Municipal. Nós estamos coerentes e eles não têm nenhuma razão de nenhuma sanção contra o presidente e o diretório municipal por esta decisão. Nós tomamos uma decisão legal e mais coerente possível, porque ouvir as bases do partido. Outros nomes, como Jorge Lopes, ex-pre-candidato, também declararam apoio à candidatura e esperam que o resultado das eleições sejam definidos ainda em primeiro turno. E aqui nós estamos trazendo de volta uma parte do plano de governo que nós traçamos durante esse período para o doutor Silvio Mendes acrescentar o plano de governo do União Brasil, do Republicanos e do PP na sua eleição. O candidato à prefeitura, Silvio Mendes, do União Brasil, recebe de forma positiva e ressalta que é com essas pessoas, com quem já trabalhou junto em outros momentos, é que ele deve caminhar daqui para frente. Isso aqui me dá muito orgulho, me reafirma o conceito que eu tenho de todos eles, nada a reclamar, só a agradecer. Vamos, se for essa vontade do Terezinense, cuidar da cidade que o Terezinense sempre fez, olhando para frente, resolvendo problemas, com preferência para os mais frágeis. É o nosso objetivo, são eles.